Bom dia, hoje 13 de junho, terça-feira, a gente vai chegando até a sua casa, desejando aquele bom dia, uma boa tarde também para Portugal, que nos acompanha na hora do almoço, em outros países, outros horários, que Deus te abençoe, que a paz de Deus chegue aí no seu coração. Hoje é um dia muito importante na igreja, hoje é dia de Santo Antônio, o homem da Palavra, temos muito a aprender com este homem de Deus, que deixou um ensinamento lindo da evangelização, ai de mim se não evangelizar. Estou aqui com o Márcio Mendes, que já chegou nessa manhã, bom dia Márcio, bem-vindo ao Sorrindo para a Vida. Muito obrigado. Bom demais a sua presença aqui. Vamos juntos viver esse dia de graça, esse dia de bênçãos, dia de Santo Antônio, no nosso Brasil é festa. Muitas cidades com feriado, né Márcio? Muitas cidades. Como Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista, feriado, padroeiro da cidade, não é? E essa época tão gostosa, né, de festas juninas e Santo Antônio é um dos dias tão esperados. Então hoje é festa aí também em todo o nosso Brasil. Um jeito alegre de fazer memória a quem trouxe alegria para tantas pessoas por meio da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus, ela é assim, não é? Mesmo na sua firmeza, ela é libertadora e alegre. Porque a maior alegria que a gente tem é a libertação. Quando a gente se sente livre, é difícil alguém se sentir livre e triste. Para dizer a verdade, eu nunca vi. A libertação produz alegria. E Santo Antônio, com o seu jeito de pregar, um pregador muito bom, mas também muito firme, ele espalhava alegria. Porque a verdade, gente, ela nunca vem sozinha. Ela traz liberdade, ela traz alegria, ela traz esperança, não é? Nancidão, paz. Nancidão, paz. Então nesse dia de hoje, alegria aos nossos corações. Porque a Palavra de Deus chegou até nós. Santo Antônio hoje está lá na Glória de Deus, mas a Palavra do Senhor não se cala. Ela não cessa, ela continua a falar aos nossos corações. Salmo 23, versículos do 1 ao 6. Você pode anotar aí esta Palavra. Porque lá no meio dela, ela diz para nós assim, Felicidade e Graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida. E é isso que nós desejamos a partir desta partilha da Palavra. Que Felicidade e Graça nos acompanhem, não só hoje, todos os dias da nossa vida. É o que nós pedimos pela intercessão também de Santo Antônio. Coisa boa, né? Começar o dia assim, né? Com essa promessa linda da Palavra de Deus. Mas você vai ficar feliz. Quero mandar um abraço para uma mãe muito querida. É a mãe do Ederaldo. O Ederaldo é aqui da Canção Nova. Trabalha no nosso jornalismo. É a Dona Maria de Lourdes, de Atibaia, São Paulo. Ela já deixou aqui a sua generosidade para iniciar aqui o Sorrindo para a Vida. Deixou a sua contribuição. Pediu para entregar aqui para a gente. Um beijo, viu? Mãe. Um beijo para a Dona Maria de Lourdes. Para todas as Marias. Para todas as mães que cuidam da Canção Nova com tanto carinho. Rezam conosco. Também... Ô Paula, então deixa eu agradecer também essa doação. Não é? Porque você viu aqui. A Paula acabou de me entregar. Trinta reais em doação. Para que essa doação? Você olha para a Canção Nova. Acompanha o canal. E percebe que nós não temos propagandas assim comerciais. Ah, Márcio, mas você tem divulgação dos produtos de evangelização. Sim, vejam. Produtos de evangelização. Quando você os adquire, eles continuarão levando a palavra de Deus até o seu coração. É claro que esses produtos, eles custam para ser produzidos. Nós não temos gráfica, não é? Nós precisamos contar com a colaboração de terceiros para nos ajudar. A distribuição, ela custa. Correios custam. Então, além dos gastos para a produção e distribuição desses materiais de evangelização, é um jeito também, quando você os adquire, de colaborar com essa obra. E manter no ar essa evangelização que acontece gratuitamente. Então, gente boa como esta querida. A Dona Maria, Maria de Lourdes. Como a Dona Maria de Lourdes entenderam, pessoas entenderam essa proposta e se tornaram sócias evangelizadoras. Comprometidas. Comprometidas, né, Paulo? De mês para mês nos ajudam. E mesmo quando não são sócios evangelizadores, dão um jeitinho de mandar aqui a sua colaboração, porque é assim, com esses 30 reais, com aquele cofrinho de moedas, com uma doação maior ou com uma doação um pouco menor, que esse canal e todo o sistema Canção Nova de comunicação se mantém no ar, dando voz à palavra de Deus e levando Jesus a tantos corações. Então, muito obrigado. Muito obrigada, Dona Maria de Lourdes, que faz voz aí a tantos sócios, né, que nos ajudam todos os meses, que mantém a Canção Nova no ar. Quero também agradecer, Márcio, a Dona Lucimar Rodrigues, ela é do Rio de Janeiro, é carioca, o Tiago vai gostar muito, né, que é da terra dele. Mesmo doente, ela fez esses artesanatos que a nossa produção trouxe aqui com tanto carinho. Eles são feitos em MDF, eu conto com detalhes para quem está pelo rádio. Lindos, viu, os artesanatos. Para ajudar no projeto da Emi Almas. Nem coube no Fusquinha da Joana, viu? Mesmo enferma, uma guerreira, hein? Ela disse que ela estava mesmo doente, ela fez questão que esses artesanatos, ela estava escrevendo a cartinha, Márcio, dentro de uma agência dos Correios, para ter certeza que essa doação chegaria aqui na Canção Nova, né? Então a gente está agradecendo esse carinho, esse amor, porque além de fazer, né, ela envia aqui para a gente. Vai virar, vai para o bazar da Canção Nova, né? Nós realizamos um bazar aqui durante os eventos, e esse valor também vai ser revertido para ajudar no pagamento dos compromissos, para manter especialmente o que é mais caro aqui para nós, que é a TV Canção Nova, né? O que é mais caro para a Canção Nova? Não caro no sentido de importante a TV e todos os outros meios são importantes na evangelização. Mas o que custa mais a Canção Nova? É o sinal do satélite, né? Que chega até a sua casa, isso é uma das maiores contas da Canção Nova. A manutenção das retransmissoras. Cada equipamento, né? A digitalização aí, esse processo que a Canção Nova e todas as emissoras do país são obrigadas a virar, né? A trocar os seus equipamentos. Então, obrigada, viu? Dona Lúcia Márcia. Mas Jesus merece, né, Paula? Para Deus sempre o melhor, Márcio. E a gente faz isso porque para Deus o melhor. Jesus Cristo, nosso Senhor, merece. Eu acho que você concorda com isso, que nós precisamos colocar Deus no coração de cada pessoa. Essa é a nossa missão. E que nós precisamos usar os meios mais eficazes para isso. Durante quantos anos a comunicação entrou no coração dos nossos jovens? Por qual meio? Durante anos, gente, anos e anos e anos, tudo o que presta e o que não presta foi semeado no coração dos nossos jovens por meio da televisão. Sim. Porque é um meio potente, eficaz. Nós vamos ficar de fora e não dar esse meio a Deus? Não, pelo contrário. Nós vamos dar a Deus o que é de Deus. A Canção Nova é uma TV para Deus. E eu tenho certeza que quando você sabe disso, você tem o desejo de ajudar também. Ah, fica igual eu fiquei lá em casa, jovenzinha. Eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar esse povo, não é assim? Um beijo carinhoso para todos que se unem a nós. São família Canção Nova com a gente. Desde cedinho, já no Sorrindo para a Vida. Olha quem está aqui, Thiago Tomé. Vem animar o nosso Sorrindo hoje. Com certeza. Bom dia, Paula. Bom dia, Márcio. Meu companheiro Nilson aqui também. Uma alegria estar aqui com vocês no Sorrindo para a Vida. Enquanto vocês falavam da TV Canção Nova, quanta gente nas missões que a gente vai ou pelos lugares onde a gente anda fala, olha, a TV Canção Nova é a minha grande companheira. Foi ela quem me levantou, foi ela quem me catequizou. É ali que, muitas vezes doente, eu consegui acompanhar a Santa Missa. Então, realmente é um instrumento eficaz de evangelização, como poucos, ou como talvez nenhum outro, eu ouso dizer, porque a gente é 24 horas de evangelização, e essa TV realmente precisa continuar no ar. Precisa transmitir o amor de Deus, a experiência que a gente vive com esse Deus maravilhoso, e graças a Deus que existe uma Canção Nova, na verdade. Graças a Deus. Levei Poliana na feira da Expo, no final de semana, e uma senhora veio, uma moça, ela disse, você é o meu despertador. A Poliana ria. Mãe, tá acordando muita gente, né? Então, cada um tem a Canção Nova como ou Sorrindo para a Vida, como uma companhia, né? Deixa a rádio ligada, deixa a TV ligada pra fazer esse ambiente, cria ambiente dentro de casa, né? Tô falando com você? Olha o Enilson aí, Enilson tá aqui hoje também, de novo, graças a Deus. Bom dia, Enilson. Bom dia, bom dia a todos aqueles que nos acompanham, por esses tantos meios que a gente entra com a evangelização, pela rádio, pela TV, pela internet, que todos eles sejam alcançados com a graça de Deus nessa manhã de hoje, né? Isso mesmo. E foi bom você falar da internet, muitos, né, Val? A Val tá aqui, viu, gente? Tá todo de rosa. Muitos têm perguntado a nós, né, nas redes sociais, sobre o aplicativo da Canção Nova e sobre o portal. Nós estamos em manutenção, né? Então, eu queria deixar esse recado aqui pra vocês, mas logo já estão, né, estão nesse processo, rapidinho já vai voltar, tá bom? O pessoal se preocupa, já quer saber, né? Já vão um contando pro outro, mas a TV tá no ar, a rádio no ar, a calcente é funcionando, vamos que vamos, que a evangelização precisa acontecer, né, Val? Bom dia. Bom dia. E a gente sempre faz essas mudanças, essas alterações, mas no intuito de melhorar, tá? Melhorar pra você. Bom dia pro Márcio, bom dia pro Tiago, pro Wilson, tudo jóia, Márcio. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia pra você, família Canção Nova, que tá aí juntinho conosco, do outro lado. Comentei com a Paula, já vi várias perguntas aqui no e-mail, também nas redes sociais, sobre o aplicativo, então a gente já deu esse retorno pra você, tá em manutenção sim, mas assim que melhorar, a gente já avisa aqui no Sorrindo pra Vida, ao longo da programação da TV Canção Nova. Já traz boa notícia. A gente traz essas boas notícias pra você, mas eu quero trazer as boas notícias dos novos sócios. Já fui ali, ó, de cara no e-mail, procurando ali as informações do clube, pra ver como a família Canção Nova tem somado conosco, tem reagido com a gente. No final de semana, eu pude ajudar um pouquinho lá no Clube da Evangelização, então várias pessoas de tantos lugares, Goiás, Minas Gerais, gente de Brasília, viu, Márcio? Puxar a sardinha e ter um pouco por aqui. Tem de Feira de Santana aqui. Eu gosto de ouvir isso. E estiveram aqui também se associando, mas ontem, ou pelo e-mail, ou pelo clube.cancionnova.com, ou através do telefone 12-3186-2600, 69 pessoas se inscreveram, dizendo Família Canção Nova, contem comigo, eu estou aqui pra ajudar vocês nesta evangelização. Então, Deus lhe pague a você o novo sócio. Alguns entraram em contato conosco, dizendo assim, tá, me associei ontem, o que eu faço pra ajudar? Então, lá vai a dica que a gente sempre reforça aqui no programa. Você que é novo sócio, de ontem, mas talvez da semana passada, até do mês passado, a revista ainda não chegou. Demora mais ou menos de 45 a 60 dias. Isso pra quem tá entrando. Pra quem tá entrando agora, exatamente. Então, pra você, novo sócio, por favor, nós contamos com a sua ajuda. A gente conta com você nessa empreitada de evangelização. Então, acesse o clube.cancionnova.com, lá tem as formas de doação. A gente sugere pra você a doação através do cartão de crédito, tem a transferência online. Quem quer as informações das nossas contas bancárias, tem um site especial, que agora tá facilitado pra que você tenha as informações, verifique o banco que tá mais perto do teu trabalho, da tua casa, do teu itinerário aí, pra facilitar pra você, se pra você é mais fácil ir direto aí no banco. Então, contas.cancionnova.com, contas.cancionnova.com, lá tem as informações dos bancos, dá pra fazer transferência, dá pra ir na agência bancária. O importante são os novos sócios participarem com a gente, né? Ô, Val, o pessoal mandou um beijo pra você, viu, nesse final de semana. Opa! Obrigada. Olha, manda um beijo pra Val, aquela menina tão querida. Tá dado o beijo pra você. Obrigada, gente. Val, e você vai ficar feliz que ontem eu fiquei surpresa com o número de sócios kids que chegaram no final de semana. Fala aí. Mais de 60 novos evangelizadores mirins aqui na Canção Nova, né? Então, eu quero agradecer a todos os pais, catequistas, padrinhos, madrinhas, né? Que, olha, tem pai e mãe que o neném nasce e já coloca como sócio da Canção Nova. Um amigo meu fez isso. Inclusive, deu testemunho dele dizendo que as duas coisas que os dois documentos primeiros que ele tirou da criança foi o CPF e a inscrição como sócio kids na Canção Nova. São famílias que realmente... Ontem foram 12, tá? Desculpa interromper vocês. 12? 12 kids. 12 kids. 12 kids. Olha aí, 70 e tanto já, né? Só em dois dias, né? Nesses últimos dias. Então, agradecer, dizer, fazer o convite, né? Talvez você que está acompanhando agora não ouviu falar, você pode fazer com que a sua criança se torne um evangelizador logo pequenininho. Poliana ama quando a revista dela chega porque chega no nome dela. É assim, você cadastra com o teu nome, né? Nós adultos responsáveis pela evangelização infantil, mas chega no nome da tua criança. Você pode fazer o seguinte, ligar no 12-318-62600 12-318-62600 ou acessar kids.cansãonova.com, tá bom? Isso é muito importante porque até na oração que nós fazemos do Espírito Santo, nós clamamos e pedimos que Ele venha e renova a face da Terra. O Senhor, nosso Deus, nos enviou o Seu Espírito Santo para renovar a face da Terra. Mas hoje, para essa renovação acontecer, ela é impossível sem a Palavra de Deus. São Paulo, ele diz que a Palavra de Deus entra pelos nossos ouvidos e fecunda o nosso coração nos dando a fé. Sem escutar a Palavra de Deus, a pessoa não consegue acreditar. Sem acreditar, ela não abre o coração. Sem abrir o coração, o Espírito Santo não pode transformar. Como é que vai fazer? Então você veja que missão importante e bela que nós estamos assumindo e compartilhando com os nossos filhos. Porque é desde pequeno que nós vamos ensinando a pessoa a ter amor pela Palavra de Deus. A Paula falou aí da inscrição dos nossos pequenos como sócios evangelizadores também, porque isso educa para a fé. Pode ser pelo telefone ou pelo... E todas as vezes que você inscreve um filho seu, um netinho, um sobrinho, ele vai receber aí, graças também a você. Olha como está linda. A revista Kids que vai cuidar de fazer essa evangelização, olha, de um jeito que o seu netinho, o seu filhinho, o seu sobrinho, o seu aluno, o seu paciente, possa receber a Palavra de Deus. Se torne quadrinhos. E ir se fortalecendo para uma vida realmente feliz. uma vida nova no Espírito Santo. A gente vai semeando, né, Márcio? Todos os dias um pouquinho. Um pouquinho. A Poliana, esse final de semana que a gente estava lá na feira, ela falou assim, mãe, compra uma cruz para eu colocar no meu quarto. Aquela cruz que você mostrou tantas vezes aqui, quero colocar no meu quarto e uma no meu peito. Falei, ah, coisa boa, a evangelização está dando certo. Não é assim que a gente fica feliz? Pai e mãe? Para guardar a porta do quarto e para guardar a porta do coração. É, aí a Pamela olhou, o que é essa cruz está aqui, mãe? Pergunta para tua irmã, né? E uma vai evangelizando a outra. É assim, a gente vai fazendo esse trabalho lindo de evangelização acontecer. Márcio, olha, graças a Deus, eu tenho uma pessoa participando aqui nas redes sociais, ela não se identificou, mas eu vi que é uma mulher e projetos. Ela fala assim, bom dia, ouvindo, graças a Deus. Voltou a rádio pelo EIP, pelo aplicativo. Paula, fiz no começo do mês minha transferência e vou pagar o boleto com o meu algo a mais. Temos que agradecer tanta graça, ainda é muito pouco diante de tudo que a Canção Nova significa para mim e para a minha família. Oh, que coisa boa. concordo, eu também acho que eu ainda faço muito pouco diante do que a Canção Nova significa para mim e para a minha família. Ontem eu fiz um convite aqui que eu preciso acertar uma coisa, gente, eu chamei todo mundo para vir aqui para o acampamento Fé em Milagres. Foi, falou que eu tenho que ir, ainda me convocou. Era uma pegadinha para a Paula, para ela ir no dia errado, sabe? Olha, do dia 21 a 23 de julho, não é de junho, não é? É que eu estava acordando ontem, tinha viajado, cheguei tarde, estava com a cabeça cansada. Acordando para a vida. Fazer o quê, né? É do dia 21 ao 23 de julho, nós vamos ter aqui o acampamento Fé em Milagres. Esse acampamento tem sido de grandes graças na vida das pessoas. Venha você participar conosco, eu digo conosco porque estaremos juntos. Frei Josué, olha só, quem já o acompanhou pela Canção Nova, sabe como esse homem é conduzido pelo Espírito Santo. Um grande pregador leigo, nós temos poucos pregadores leigos assim com essa expressão do Roberto Tanoso e estamos pedindo a Deus que nos dê mais pregadores como este homem, não é? Que não são sacerdotes, que não são freis, frades, que são casados, que têm filhos ou que vão se casar e ter filhos, mas que têm esse ímpeto do Espírito que levam com coragem, alegria, a palavra de Deus há dezenas de anos, há dezenas de anos. Não é um homem de oração para que a gente possa viver juntos aqui uma verdadeira experiência do céu. Também estarei junto com eles. Tem um grande pregador que vai estar aqui que é você. Leigo. Grande pregador leigo. Leigo. Deus pedindo adeus outros da expressão. Tá bom. E eu queria que você estivesse, queria não, eu quero que você esteja conosco. Repete o dia para a gente não vir durante a semana, em junho. Pois é, do dia 21 ao 23 de julho, final de semana, começando na sexta-feira, terminando no domingo. Nós queremos ter você aqui para viver essa experiência de céu. Eu posso te garantir uma coisa, com toda certeza, você não sairá daqui da mesma maneira que você vai chegar. E não sairá daqui sem que Deus fale ao seu coração e dê uma resposta para as orações que você tem feito. Então venha rezar conosco, porque onde dois ou mais estão reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles e tudo que pedirem ao Pai do Céu Ele lhes concederá. Opa, ouvi isso ontem, hein? Pois é. Foi bom demais. Olha, o Senhor tem reservado para nós algo hoje, pela palavra de Deus. Já estamos ouvindo aqui, vamos pedindo a graça de Deus para o coração sensível, né? Para ouvidos sensíveis, a voz do Senhor que nos fala de diversas formas, especialmente pela palavra. Olha o que o Papa Francisco nos diz hoje. As famílias são como um fermento que ajuda a crescer um mundo mais humano, mais fraterno, onde ninguém se sinta rejeitado ou abandonado. Papa Francisco. Eu repito para mim e para você, porque é muito importante que a gente cuide da nossa família, que a gente resgate as outras famílias, não é? Façamos esse trabalho. As famílias são como um fermento que ajuda a crescer um mundo mais humano, mais fraterno, onde ninguém se sinta rejeitado ou abandonado. Amém. É o nosso sonho, né? Ele não é utopia, não. É verdade. Começa a partir da nossa casa. É verdade. A gente falou de evento, falamos da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar antes de cantar para a gente preparar os nossos corações e ouvirmos esse salmo e o Márcio com a sua meditação. Tem um aprofundamento aqui. Você vem de 21 a 23 de julho aqui na Canção Nova e depois no outro mês, em agosto, de 25 a 27, você vem meditar um pouco mais a Palavra de Deus, porque tem um aprofundamento de estudo da Palavra de Deus com a Verinha, Vera Lúcia Reis e o Padre Roger Araújo. De 25 a 27, anota aí. E a temática, de agosto, a temática é o Salmo 118, que diz Vossa Palavra é luz para os meus passos. Então estou aproveitando já. Esse é preciso ligar, não é? Exatamente. São placas limitadas, né? Perfeito, Paulo. Entre em contato eventos.cancionova.com Tá bom? Aí você... Boa lembrança, Tiago. Então aproveitar, porque a gente estava falando da Palavra de Deus e dessa experiência também aqui na Canção Nova. vale a pena juntar as duas coisas nesse aprofundamento de 25 a 27 de agosto. E agora a gente canta porque, como disse o nosso querido Papa Francisco, que ninguém se sinta rejeitado ou abandonado porque temos um Deus que está sempre a nos ouvir e pertinho de nós. E essa canção diz isso. Diz assim, ó. Quem acredita em Deus nunca estará sozinho pois Ele está muito mais perto do que podemos imaginar pra que buscar em pessoas lugares o que só Deus pode te dar um amor de verdade Deus nunca te deixará sozinho Deus escuta a sua voz Fale com Ele Ele sabe o que é melhor pra que buscar pra que buscar em pessoas lugares o que só Deus pode te dar um amor de verdade Deus nunca te deixará sozinho Ele te ouve Deus escuta a sua voz Fale com Ele 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 sabe o que é melhor Ele te ouve Deus escuta a sua voz Fale com Ele Fale com Ele Ele sabe o que é melhor Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Pai, do Filho Espírito Santo Amém Amém Salmo 23 Versículos do 1 ao 6 O Senhor é o meu pastor Nada me falta Ele me faz descansar em verdes prados Águas tranquilas Águas tranquilas Me conduz Restaura minhas forças Guia-me pelo caminho certo Faz isso por amor do Seu nome Se eu tiver de andar por vale escuro Não temerei mal nenhum Pois comigo estás O Teu bastão e o Teu cajado me dão segurança Diante de mim Preparas uma mesa aos olhos dos meus inimigos Unges com óleo a minha cabeça Meu cálice transborda Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida E vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Eu acho tão interessante essas coisas que a Palavra de Deus ela faz ela nos ensina A gente sabe que todo salmo ele vai na direção de uma oração Só que esse começa como um testemunho né O Senhor é o meu pastor nada me falta Ele me faz descansar Começa a contar Em verdes pratos Ele me faz descansar Águas tranquilas Ele me conduz O Senhor restaura as minhas forças Ele me guia pelo caminho certo por amor do Seu nome Aí ele esquece que está dando testemunho e começa a rezar Se eu tiver de andar por vale escuro não temerei mal nenhum pois comigo estás Aí ele já não está falando de Deus Ele está falando com Deus Gente a vida de uma pessoa que está na intimidade de Deus é desse jeitinho ela mistura as coisas Ela mistura o testemunho que ela dá das maravilhas que Deus faz na vida dela com o agradecimento que ela tem ao próprio Deus por todo o bem que acontece na mesma hora em que ela está falando de Deus ela já está falando com Deus e mal ela termina de falar com Deus ela já começa a falar consigo mesma se aconselhando e se dizendo e tomando posse daquilo que o Senhor plantou dentro do seu coração porque é assim que esse salmo termina depois de falar com Deus Senhor diante de mim o Senhor prepara uma mesa aos olhos dos meus inimigos o Senhor me unge com óleo na minha cabeça e o meu cálice transborda e depois de enxergar tudo isso Davi diz felicidade e graças vão me acompanhar todos os dias da minha vida ah essa certeza eu tenho eu vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos por muitíssimos anos alegria diz já a música está no coração de quem conhece a Deus quem é a pessoa alegre quem é a pessoa feliz gente não é a pessoa que é poupada de tudo porque tem gente que pensa que para ser feliz tem que ser poupado de tudo não pode acontecer um problema não pode entrar numa dívida não pode enfrentar uma doença não pode ter algum problema dentro de casa às vezes um filho se desvia vira um furubudu dentro de casa porque agora como é que vai dar testemunho porque a família está se desencaminhando que coisa louca isso é uma loucura a pessoa entende que dar testemunho é obrigar todas as pessoas da sua casa a ir piamente exatamente pelo caminho da palavra de Deus ninguém pode errar ninguém pode se desviar em que mundo isso acontece do que que a gente está falando calma nós estamos nesse mundo para nos santificarmos e se nós estamos nesse mundo para nos santificarmos quer dizer que nós ainda não somos santos mas que nós estamos em processo de santificação quer dizer que nós já somos santos e ainda não somos somos santos porque fomos santificados por Jesus somos santos porque escolhemos trilhar o caminho da santidade mas não somos santos porque o pecado faz parte da nossa realidade não somos santos porque nós ainda não chegamos lá e nesse processo se a gente não tiver paciência com quem erra nós vamos levar a pessoa ao desespero nós vamos fazer o que Jesus nunca fez apagar a mecha que fumega e quebrar o caniço rachado que tristeza uma família que querendo dar testemunho de uma vida santa que não tem expulsa de casa uma filha porque engravidou ou um filho porque fez uma opção de homossexualidade por exemplo causa dor causa sofrimento a família queria que o filho fizesse uma escolha diferente mas será que jogar a pessoa fora expulsar a pessoa dizer que não faz mais parte da família não é um mal muito mais não é um mal maior será que a gente não pode acolher com carinho com amor mesmo aquele que a gente considera que pegou um caminho que não está em comunhão com a palavra de Deus alegria não está em a gente modelar uma família conforme as nossas expectativas perfeitas não alegria não vem como uma construção das nossas mãos eu não vou conseguir construir minha própria alegria nem você vai conseguir construir a sua a gente pode cooperar para que ela aconteça mas a alegria gente é fruto do Espírito Santo alegria brota de uma vida vivida na intimidade de Deus quando eu estou com Deus todos os dias o meu pecado não me faz triste porque eu me levanto dele todas as vezes que eu caí se eu caminho com Deus todos os dias o que o outro faz não me entristece porque se me magoou eu perdoo e se não me magoou só me causou desconforto eu dou um jeito sou inteligente eu estou dizendo eu é nós tá bom somos nós eu sou inteligente eu sou criativo porque Deus me fez assim eu não sou igual um jumento que só sabe ir numa direção não vou nem falar assim do jumento que ele vai ficar ofendido porque o jumento ele sabe ir em mais de uma direção mas tem gente que é pior do que o jumento só sabe ir numa direção a porta está fechada e ele está insistindo aí tem uma hora que ele não tem forças mais para continuar porque não sabe dar a volta aí sim a gente pode usar a expressão parece jumento diante do mata burro que não sabe saltar por cima olha lá e para a cancela está aberta dá para passar mas não sabe saltar por cima se entra ali vai quebrar a pata tem gente que é assim diante dos problemas eu só vou por aqui só vou desse jeito eu disse que eu vinha por aqui e vamos ver se eu não vou e por causa do orgulho se quebra todinho porque não é capaz de dar a volta não é capaz de digerir uma situação desconfortável sofre e faz sofrer não é capaz de levar em consideração que a outra pessoa tem dias maus gente tem gente que tem dias maus nós temos dias maus tem gente que tem períodos maus eu estou dizendo dias e você poderia até falar para mim assim Marcio mas que dias hein que olha começou e não parou mais porque não é só dias tem período mas a pessoa entra numa fase ruim da vida aí nós vamos jogar a pessoa fora porque ela não está dentro da do nosso ideal de felicidade mesmo que ela tivesse eu e você nós não conseguiríamos ser felizes por aí a alegria é fruto da intimidade que nós nutrimos com Deus por isso que Deus ele pode nos dizer alegrae-vos sempre no Senhor através da boca do apóstolo e repete repito alegrae-vos é uma ordem porque é uma ordem impossível de cumprir não é você chegar para uma pessoa que está triste chorando dizer para ela sorria cante cantos de alegria o salmo também conta que quando eles eram levados embora de Jerusalém os soldados que os levavam mandavam que eles cantassem os cantos da cidade e eles diziam como que eu vou cantar se a minha alma está morta de tristeza como que nós vamos cantar cantos alegres não dá para a gente mover sentimento porque alguém nos deu a ordem você já foi pequeno já deve ter ouvido alguma vez a sua mãe botar o dedo na sua cara e dizer assim engole o choro você engoliu é muito difícil você engolir não é? fica bem como é que você vai dizer para uma pessoa que não está bem fica bem não dá gente para transformar o sentimento assim ó num estalo de dedos mas quando o Senhor nos diz alegraivo sempre no Senhor Ele pode nos dar essa ordem porque o que Ele está nos ensinando é que a alegria não vem por um esforço para mudar os nossos sentimentos mas por a gente se colocar debaixo da proteção de Deus a alegria vem quando eu assumo o Senhor como meu pastor sou feliz sou alegre porque tenho Deus cuidando de mim e se Deus está cuidando de mim nada me falta Ele me faz descansar se eu estou cansado ó para você que está cansado né? é para mim essa daqui para mim ele me faz descansar em verdes prados você já sentou à beira do riacho e ficou escutando o riacho correr um rio caudaloso batendo nas pedras gente isso é canção de niná a gente dorme sossegado ali coisa gostosa quando a gente vai dormir na roça vai para o campo e tem os grilos cantando aqueles passarinhos da noite que fazem lá os seus barulhinhos o regato correndo gente que coisa gostosa a palavra de Deus nos diz tal qual uma pessoa tranquila as margens do ri o senhor ele me faz descansar junto às águas tranquilas ele me conduz ele restaura as minhas forças se eu estou fraco ele me dá força se eu estou doente ele é o meu remédio ele me cura e se eu estava perdido esgotado inclusive nas minhas forças de tanto ir pelo caminho errado ele me guia pelo caminho certo porque ele tem amor por mim por amor do seu nome por amor a mim como não ficar contente diante de uma palavra dessa de uma certeza dessa a alegria ela jorra de um coração curado quando uma pessoa ela começa a entrar num processo de cura interior você vai ver que uma das grandes marcas da vida dela uma das grandes qualidades que ela vai exprimir é a alegria a alegria ela jorra de um coração curado e aproximar-se do Senhor é fonte de cura para nós você que está buscando a sua restauração a sua cura a sua libertação você que está buscando uma cura interior mas também está buscando remédio para o seu corpo uma cura física e você já está fazendo seu tratamento está tomando seus remédios mas nós vamos apontar aqui para você agora um caminho tem sido de recuperação inclusive fisicamente para tantas pessoas que caminho é esse Márcio? aproximar-se de Deus é fonte de cura para nós e como é que eu vou me aproximar de Deus? pela oração você tem rezado você precisa rezar Deus não precisa da sua oração mas ele quer a sua oração e você precisa rezar aproxime-se de Deus pelos sacramentos quanto tempo você não faz uma boa confissão não é se você não é uma pessoa católica e tem dificuldades com o sacramento da confissão ao menos na sua intimidade dobre os seus joelhos com o coração sincero na presença de Deus e olha passe a limpo a sua alma ponha diante do Senhor numa bela confissão na intimidade com Deus ponha diante dele os pecados porque quando a gente vai confessando a gente vai se desentulhando e parece que quanto mais a gente confessa mais espaço abre no nosso coração para o arrependimento e o arrependimento é cura para a nossa inclinação pecaminosa então se aproximar de Deus pelo sacramento da confissão pela eucaristia entrar em comunhão com Jesus vinde a mim vós todos que estáis aflitos debaixo do vosso fardo e eu vos aliviarei eu vos darei descanso diz o Senhor é aproximar-se de Deus por meio da bondade que é você se colocar no lugar da outra pessoa você sabia que quando você topa com alguém que está desencaminhado errado ou debaixo de grande sofrimento e você troca de lugar com esta pessoa isso é você se põe no lugar dela você sofre junto com ela e você a ajuda você sabia que isso aproxima você de Deus eu já vi testemunhas de pessoas que alcançaram graças tentando ajudar as outras inclusive na TV Canção Nova eu vi uma senhora que travou uma batalha de oração pelo seu irmão isso tem muitos anos ela sem querer sem perceber acabou dando um testemunho ímpar ela tinha um sério problema de garganta de tanto ela rezar pela cura do irmão a curada foi ela aquele sério problema de garganta se extinguiu porque ao aproximar-se de Deus por causa do irmão doente essa proximidade com o Senhor foi fonte de cura para ela ter um coração caridoso nos une a Deus gente e ele nos conduz de maneira que nada nos falte quem caminha com Deus nada lhe falta mas tem coisas que eu não tenho porque isso não faz falta para você não é porque tem gente que pensa que nada faltar quer dizer ter tudo uma coisa é você ter tudo outra coisa é que nada lhe falte quando aquilo que você não tem não faz falta por que você precisaria ter aquilo Deus não nos deixa na falta pode ser que o supérfluo ou alguma coisa que ia desviar você da amizade de Deus ia colocar você numa trilha de perdição pode ser que isso não lhe seja dado mas o que você precisa para avançar na vida o que você precisa para caminhar em direção a Deus a salvação a felicidade ao amor dos irmãos o Senhor nunca deixará faltar como o que por exemplo ele vai nos descansar vai trazer tranquilidade para dentro do nosso coração vai restaurar as nossas forças então não vai nos faltar força não vai nos faltar luz para seguir pelo caminho certo e aí você pode ir olhando e lendo não é que mesmo no vale escuro da sombra da morte você não precisará ter medo porque o Senhor estará com você dando a você segurança e por fim a vitória diante de mim preparas uma mesa aos olhos dos que me combatiam dos que queriam mal para que eles vejam que quem caminha com Deus nada lhes falta seu coração transborda de alegria e felicidade às vezes nós começamos a nossa semana já cansados isso aqui é muito comum entre nós viu gente porque o final de semana é quando a gente mais trabalha porque durante a semana nós trabalhamos aí como você também acordamos aí cedinho vamos para a missa depois emendamos com o nosso dia de trabalho começa por volta das oito vai ali até umas dezoito depois a gente tem outras atividades mas que não são propriamente do trabalho está dentro de uma rotina que a gente organizou final de semana nosso aqui não final de semana a gente viaja vai em missão não é às vezes no encontro as pregações ficam todas para nós condução de oração animação nos intervalos nós vamos encontrar as pessoas que talvez tenham aquela única chance de estar com a gente e de a gente estar com elas então não tem como a gente ficar se poupando se escondendo não é terminei aqui esse momento eu vou lá para a salinha do pregador não vou para a salinha do pregador não eu não preciso tem gente que precisa aí é justo que a pessoa vá eu não preciso eu vou ficar com quem foi lá fazer o encontro tirar as dúvidas rezar com a pessoa não é estar junto porque a gente não é família canção nova como é que eu sou família eu te visito a hora que você vem falar comigo eu me escondo não dá né só que isso tem um preço na segunda-feira de manhã sorrindo para a vida sorrindo para a vida só o pozinho mas a gente está ali sorrindo para a vida às vezes nós começamos a nossa semana já cansados fisicamente mas o Senhor é o nosso descanso às vezes por fora não é nós estamos assim cansadíssimos deteriorados mas por dentro o nosso homem interior diz a palavra de Deus se renova a cada minuto por fora abatido mas por dentro renovado a palavra de Deus diz o Senhor nos faz encontrar alívio ele devolve a tranquilidade ao nosso coração como é que ele faz isso? do jeito que eu dizia para você antes de começar a meditação a partir dessa palavra Deus renova a face da terra como? do mesmo jeitinho que ele vai tranquilizando o nosso coração por meio da sua palavra a palavra de Deus tem o poder de acalmar as nossas tempestades interiores a palavra de Deus tem o poder de serenar as nossas perturbações as nossas tribulações as nossas angústias os nossos desesperos os nossos desgastes mas não é como um bom conselho que ela acalma isso não é como uma força divina ela entra em nós e nos traz calma o Senhor restaura as nossas forças e com as nossas forças ele restaura a nossa alegria não é o que diz para nós a palavra do Senhor que a alegria do Senhor é a nossa força tem um jeito de você não fraquejar sendo alegre você não pode ser triste e quando eu digo assim você não pode ser triste não é acusando você proibindo você botando o dedo na cara de você dizendo engole o choro estou dizendo que você não pode ser triste porque você tem necessidade da alegria meu irmão e Deus quer dar essa alegria a você agora como fonte de força para você porque a alegria ela é a força do coração o Senhor por amor nos diz aqui a palavra ele nos leva sempre pelo caminho certo e não tem nada de certo em a gente viver triste amoado chateado favorecendo esse espírito de depressão não isso não é para nós eu não estou dizendo para a gente fazer de conta que não tem nada acontecendo com a nossa vida eu estou dizendo que apesar dos pesares que a gente precisa se levantar se encorajar uns aos outros às vezes a gente está meio tristinho vem alguém e dá uma força para nós às vezes é esse alguém que está triste a gente vai lá e dá uma força para ele é por isso que nós somos irmãos e nós nos ajudamos talvez a gente tenha que atravessar o vale escuro das sombras da morte mas nós temos uma garantia que essa palavra nos dá o Senhor está conosco e nós não precisamos temer mal algum se Deus está conosco se Deus está com você você não precisa caminhar triste receoso amedrontado de jeito nenhum por quê? porque todos os dias nós somos amparados e assegurados pelas promessas que Deus já nos fez veja ele já nos prometeu e a palavra dele não é vazia e a palavra dele não é condicional ele não volta atrás ela está ali de pé é só a gente chegar até ela é só a gente tomar posse dela a condição não é posta por Deus a condição é posta por nós a promessa de Deus é absoluta agora eu tomo posse dela se eu quiser veja onde está o se se eu quiser agora se eu não quero se eu não faço o mínimo se eu não vou em conto da palavra de Deus das promessas dele para a minha vida é normal que ela não aconteça eu não quis ele prometeu ele fez conosco uma aliança de amor é puro amor que ele nos dá a sua graça todos os dias ele prepara diante de nós uma mesa todos os dias gente eucaristia ela é para nós remédio e alimento todos os dias Deus derrama sobre nós o seu espírito e nos unge é bálsamo que refrigera e conforta e eu termino aqui dizendo para você o que essa palavra também conclui Deus é a felicidade às vezes a gente deixa Deus para buscar felicidade é a maior estupidez que a gente pode fazer porque não tem felicidade fora dele Deus é a felicidade feliz quem anda na presença do Senhor andar na presença do Senhor é você acolher o Senhor no coração a quem faz isso olha aqui felicidade e graça vão acompanhá-lo todos os dias de sua vida hoje você acolhe o Senhor no seu coração mas um dia Deus mesmo acolherá você na casa dele você hoje acolhe Deus nesta vida mas um dia quando você não estiver mais vivendo essa vida terrena Deus vai acolher você na casa dele amém que promessa boa eu penso que essa meditação hoje nos faz rever a nossa vida de intimidade com Deus como anda a sua vida de oração aproxima-se de Deus pela oração gostei tanto Márcio quando você foi falando desse salmo o salmista que começa falando primeiro dando testemunho depois começa a rezar depois começa a rezar depois começa a falar de Deus é esse jeito que a gente vai ganhando o ritmo da vida a oração ao ritmo da vida a intimidade ao ritmo da vida você está tendo intimidade com quem né essa intimidade só se conquista na escolha nas escolhas que a gente faz você pode fazer a escolha de ficar e abraçar a tristeza do momento em que você está vivendo e paralisar nele ou abraçar uma vida em Deus que tem sofrimentos tem lutas tem batalhas mas que bom tem o Senhor do nosso lado olha conversa com Deus o dia inteirinho viu e aqui na Canção Nova a gente faz esse exercício e o convite é pra você hoje se você nunca teve essa vida de intimidade peço a Deus que ele te dê essa sede hoje quem é esse Jesus que Jesus é esse que caminha ao nosso lado que faz diferente a nossa vida o Senhor é o nosso pastor e nada me falta restaura minhas forças quero esse riachinho aí viu Marcio esse regato esse verde prado não é verdes prados onde a gente pode descansar em águas tranquilas ah que deu vontade de ficar pertinho desse rio é ficar perto do Senhor com certeza Paula mas um dos pontos mais interessantes do Salmo é ver que o Senhor não nos poupa de passar pelo vale tenebroso pelo vale escuro porque as vezes a gente entra no caminho de Deus ou ouve algumas outras linhas um pouco diferentes da nossa da igreja católica e eles usam dizer que a gente não vai sofrer mais que não vai ter mais dores que não vai ter mais as tribulações mas não é verdade porque o Salmo mesmo nos atesta a isso se eu tiver de andar ainda que eu passe tem outra tradução que diz ainda que eu passe pelo vale escuro pelo vale tenebroso nenhum mal temerei nada temerei então a gente vai passar por dias difíceis mas se a gente tem uma raiz de vida de oração como o Márcio dizia a gente vai dizer para a nossa alma olha confia espera em Deus o Senhor é a tua esperança o Senhor é a tua segurança ele é a tua força porque ele é esse pastor esse bom pastor que nos conduz e nos sustenta quando passarmos pelos dias maus nos lembremos e que possamos dizer para a nossa alma confiança espera em Deus quando os dias não são bons olha o vale escuro e as más notícias vem me encontrar minha alma se entristece dentro em mim e eu começo então a fraquejar digo a minha alma espera em Deus a minha esperança é o Senhor a minha segurança é o Senhor Ele é o bom pastor a minha força é o Senhor Jesus 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 se a figueira não florir e a videira não frutificar ainda assim me alegrarei naquele que é minha salvação digo a minha alma espera em Deus Deus digo a minha alma espera em Deus a minha esperança é o Senhor é o Senhor a minha segurança é o Senhor a minha força é o Senhor Jesus Jesus a minha esperança é o Senhor a minha segurança é o Senhor a minha força a minha força é o Senhor Jesus 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 oh meu Deus amém obrigada Senhor a minha segurança é o Senhor a minha esperança a minha esperança é o Senhor o que você diria hoje eu fiquei olhando essas imagens pensando nessa palavra linda os verdes prados o Senhor me faz descansar em águas tranquilas me conduz restaura minhas forças restaura minhas forças você que acordou cansado você que acordou atribulado com o coração angustiado acalma fala aí pra tua alma oh minha alma acalma acalma confia confia no Senhor é uma escolha pessoal é uma escolha pessoal e como é bom ver tanta gente linda fazendo essa escolha por Deus olha eu tenho visto tanta gente também fazendo escolhas erradas caminhos errados tristes pessoas olha profundamente inteligentes até sabe mas na hora de escolher o caminho certo que é o caminho de Deus se perde coração ferido coração ferido aí você percebe assim um vazio naquela pessoa falta o que? falta Deus foi porque ela foi criada por Deus que não seja o seu caso que não seja o meu caso vamos fazer as nossas escolhas por mais inteligente por mais inteligente que uma pessoa seja se ela não curar o próprio coração ela vai ser enganada pelos próprios sentimentos na hora de decidir vai ter a hora de decidir você é inteligente só que na hora que você que decide a vida de tantas pessoas de forma certa porque o seu coração não está influenciando quando chega a hora de você decidir a sua e que os sentimentos entram você escolhe errado porque o coração não foi curado diante de tudo que a gente viver nesse dia de hoje eu acho que essa pode ser nossa ejaculatória Paulo Senhor é o pastor que me conduz Senhor é o pastor que me conduz não me faltará coisa alguma não me faltará coisa alguma repita isso onde você está Senhor é o pastor Senhor é o pastor que me conduz não me faltará coisa alguma ele te conduz então pelo amor de Deus não saia do lado dele boas escolhas vamos ver quem escolheu pelo Senhor é com a Val agora ai estou muito edificada com a partilha de tantas pessoas achei tão bonito quero ler alguns testemunhos mas assim quase que unânime todos partilhando da importância da canção nova em suas vidas pessoas dizendo nossa eu mudei de vida eu sou uma nova pessoa meu casamento minha família meu emprego tudo melhorou a partir da palavra de Deus pela canção nova Adriana Felipe ela diz assim essa bancada faz muita gente feliz que felicidade escutar vocês abre as nossas mentes acalma o nosso coração e nos direciona obrigada a canção nova por existir a Sandra Maria ela diz assim bom dia família que bom encontrar com vocês e saber que eu estou inclusa na oração de vocês minha vida mudou a partir da canção nova a Mitilene Arruda Luz ela disse assim bom dia a canção nova toca o nosso coração e a nossa vida obrigada Senhor porque faz esse programa acontecer eu sou uma pessoa muito melhor e aí partilha sobre a palavra de Deus a Cassia ela diz assim como eu amo escutar esse programa eu precisava do salmo de hoje depois que eu conheci a canção nova e esse programa maravilhoso a minha vida se tornou outra quanta esperança no meu coração Deus me ajudou muito e vocês têm aumentado a minha fé a Cleide ela diz assim vocês são muito importante para mim eu amo ouvir e ver vocês essa palavra modifica a minha vida a cada dia Gil Matias também partilha conosco assim bom dia bancada bom dia Márcio Mendes esse salmo era o que eu queria e precisava ouvir hoje porque a minha vida está desse jeito dias difíceis angustiada cansada do jeito que você descreveu mas à medida que você foi falando a minha vida foi mudando Giovanni diz assim eu amo a canção nova eu amo a todos vocês obrigada Márcio Mendes eu sou seu fã ele dizendo assim ele disse Márcio Mendes fala comigo Val ele disse aqui ele falou assim essa palavra encheu meu coração me transformou e aqui vai a Fernanda a Elaine e tantos outros partilhando conosco a força da palavra e como eu disse achei muito bonito a importância da canção nova em suas vidas modificando eu quero encerrar com a Elaine ela disse assim eu sou sócia Val há muito tempo eu associei minha filha e ela agora é adolescente tem 14 anos então ela não quer mais ser sócia kids aí ela perguntou assim Val eu tenho meu filho o Romulo Eduardo será que eu consigo mudar para chegar a revista no nome dele porque ele já pega a revista mas vem no nome da irmã com certeza então já indiquei aqui para ela para entrar em contato conosco ou pelo nosso e-mail clube arroba canção nova ponto com clube arroba canção nova ponto com pode dar uma ligadinha para nós para fazer essa alteração no cadastro também no telefone 12 3186 2600 como Elaine que tem aí os dois filhos de repente também é o seu caso quer fazer a alteração de cadastro algumas pessoas dizendo aqui que já faz alguns dias que a revista não chega então mais uma vez só explicando se você é sócio tem aí por aí uns dois meses então ainda novo sócio aliás e tem dois meses então está dentro do prazo normal digamos assim para a revista chegar até você porque vai para os correios e tudo mais então demora um pouquinho e nos últimos meses nós tivemos problema nós tivemos também algumas dificuldades com os correios se você já tem mais de três meses que a revista não chega na sua casa então eu peço a gentileza de você entrar em contato conosco também por essas formas tanto pelo e-mail quanto pelo telefone para a gente verificar o que é que está acontecendo tá bom mas sempre dizendo muitas pessoas aqui pedindo meios de como colaborar de fazer a transferência porque está todo mundo animado Márcio que bom Val que bom animado estou eu aqui Márcio você que ama o Sorrindo para a Vida vale a pena você entender o que nós fazemos aqui nesse programa não é o Sorrindo para a Vida Paulo ele é esse momento especial em que nós partilhamos a palavra de Deus mas ele é também aquele momento em que nós damos para você uma dica de como você se formar na fé de como você se alimentar interiormente porque não dá para a gente tratar através da televisão todas as coisas tem assunto que fica muito chato na televisão gente eu ia mudar o canal você ia mudar o canal eu fazia faculdade de teologia de vez em quando alguém vem e diz assim não, você precisa dar uma aula de teologia Deus me livre de uma coisa dessa que eu vou assistir um negócio chato desse não é porque porque tem coisa que não fica bem em certos meios que exige um conteúdo mais aprofundado é alegria leveza dinamismo mas então a gente não aprofunda aprofunda um pouquinho de cada vez uma aula de teologia não não é o caso a gente tem que montar então um canal à parte não é para só aqueles que querem fazer essa aula e tem tem isso na internet os canais de informação para a gente se aprofundar mas Sorrindo para a Vida não, é para todos nós convivermos nesse momento de partilha e comunhão não é então aonde que a gente dá essas dicas para você em cada material de evangelização que a gente aponta quem indica é um livro é uma pregação é um CD que você escuta não é e que aquela pregação aquela oração aquela música vai entranhando a palavra de Deus em você outra coisa que nós fazemos aqui no Sorrindo para a Vida nós prestamos conta das suas doações daquilo que você nos ajuda e chamamos você para ajudar porque veja todos os dias a Canção Nova tem despesas a suportar eu não tenho condições de manter esse canal sozinho acho que a Paula também tem não Monsenhor Jonas não convocou a gente Monsenhor Jonas menos ainda não é então como é que um canal assim e não só um canal sistema de comunicação ele se mantém quando todos nós que acompanhamos descobrimos as necessidades e ajudamos hoje a Paula já é assim discretamente já colocou aqui para mim a boa notícia que nós crescemos 5% no dia de ontem olha que coisa boa o que é que nós crescemos 5% porque você que estava acompanhando entendeu que essa obra precisa ser mantida verdade e você ajudou então de manhã nesse primeiro horário nós pedimos sim pedimos a sua ajuda nós apresentamos as contas porque o momento é agora não é outro ah por que que no Sorrindo para a Vida vocês pedem podia ter um programa para poder pedir para poder mostrar as contas exatamente é o Sorrindo para a Vida é isso aí porque é a hora da família na hora da família quando a gente senta mesmo o que a gente faz é a hora de conversar a gente dá uma palavra de incentivo a gente corrige puxa a orelha puxa a orelha a gente mostra as contas ó você está morando demais no banho está gastando demais a gente precisa economizar aqui quem é que pode ajudar nisso vamos fazer tal coisa quem pode entrar com ajuda você tem um dinheirinho na sua caixinha você também tem vamos fazer um rateio aqui e aí dá para nós esse é o momento Sorrindo para a Vida é verdade puro adorei a ideia assim o exemplo que você deu Márcio e agradecer de coração a todos que participaram desses 25% é o seu caso agora eu quero falar sério opa com você que está em casa você faz parte desse 25% Paula eu faço eu já fiz a minha doação já recebi minha revista já fiz meu algo a mais olha eu sou evangelizadora porta a porta até tenho um convite para você evangelizador nós temos um evento dia 3 de setembro já tem a confirmação do Dunga nesse evento para os evangelizadores porta a porta não percam viu você pode entrar em contato conosco pelo e-mail porta a porta arroba canção nova com quem é porta a porta já sabe são aqueles que tem nosso catálogo para quem não sabe quem é evangelizador porta a porta ou você liga 123862600 e tira suas dúvidas também vagas limitadas vai ser demais esse ano e a gente espera por você então você faz parte você é um evangelizador porta a porta você ajudou pelo boleto da revista sua revista já chegou que bom paula eu já faço parte desses 25% porque eu já ajudei pelo calendário aqui com o rostinho do padre fábio de melo né esse mês de junho obrigado a você tá paula eu ainda não fiz a minha doação que olha que ótimo chegou o seu dia é hoje é hoje que a canção nova precisa da sua ajuda acesse aí clube.cancionnova.com e descubra a melhor forma para você ajudar a canção nova no dia de hoje hoje quero dar uma dica especial até aproveitar o nosso querido Tiago Tomé que tá aqui do nosso lado eu quero indicar pra gente rezar ainda nesse ritmo de Pentecostes né eu quero indicar esse CT gente de canções que nos levam pra Deus que é canções ao Espírito Santo onde vários músicos da comunidade canção nova se fizeram presente com muitas canções que vão puxar você ó pra mais juntinho do céu quando você vê você vai estar rezando essas canções tá certo devagarinho a Val vai virar pro outro lado Val ficou show de bola você disse se massa você falou que aí no programa eu quero ver os cantores do CD porque ela tava entretida ali nas participações você que diz assim olha eu quero mesmo essa dica que você falou que vocês dão aí no Sorrindo Pra Vida a dica de hoje é canções ao Espírito Santo olha a turma de peso né que voz maravilhosa eu gostei demais ficou ótimo mês ficou ótimo arranjo dia 21 a 23 de julho 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 quem disse junho não sei dia 21 a 23 de julho aqui na Canção Nova acampamento fé e milagres venha participar obrigada Márcio amanhã eu tô indo pra vida viu gente amanhã a gente se encontra Val obrigado pela tua presença que agradeço tava falando aí de pessoas nos ajudando tava conversando com uma senhora aqui pelas redes sociais ela falou assim Val sou sócia pelo depo automático sou porta a porta sócia assim fazendo todas as coisas possíveis pra ajudar então beijo pra todo mundo que tá assim parabéns hein pra ela beijão Márcio obrigado viu pela tua presença obrigado a toda a equipe aqui do Sorrindo Thiago volta aí no Sorrindo amanhã a gente tá aqui amanhã é você amanhã é o André é o André então tá bom o Sapo mandou mensagem aqui pra mim tá aí em viagem em missão né tá 5 graus onde ele tá lá Sapo um beijo pra você tá bom a gente tá esperando você com saudade traz neve pra gente nossa meu Deus não não uma dica é que quem vier pra Canção Nova pode também adquirir água Canção Nova opa isso mesmo Nilson pode matar sua sede faz bem pra saúde e está ajudando também a Canção Nova muito bom adorei a dica liga aí pode se tornar um distribuidor da água Canção Nova é só ligar pra nós um abraço gente continue firme aí na fé cheio de Deus falando em missão fim de semana estarei em São José dos Campos na nossa casa de missão da Canção Nova e no domingo à noite na Paróquia Sagrada Coração de Jesus inclusive leva o Nilson comigo tá bom você aí de São José dos Campos estaremos aí na casa de missão não dá um trabalho não viu fica tranquilo vai ser demais vai lá a minha esperança é o Senhor a minha segurança é o Senhor a minha força é o Senhor Jesus Jesus canção nova play ponto com assine já é o Senhor a minha força